A loucura faz parte do show Ficou um abraço do Gigi Wagner Do Fernando Topeira Nós aqui no Brasil Segura o Volta Galera que foi em São Pedro do Sul Viu o show ao vivo, Miguel Tá certinho, mano, aparece na gente Não tem preguiça Galera que transporta aí Na Patagônia Segura a carta argentina Olha nós aqui no Brasil, Miguel Tem um amor Tchau, tchau Tchau, tchau